E aí pessoal, aqui é Bruno System e hoje vou mostrar pra vocês 10 receitas exclusivas do Hamlet. Essa nova DLC que chegou com 10 super receitas, até o momento tem 10 receitas. Eu tirei essas informações do site Wicked Don't Star, vou deixar aqui no link na descrição, pra vocês mesmos conferirem lá, mas eu vou ensinar aqui certinho, passo a passo das receitas. Eu vou ensinar como fazer as receitas e aonde encontrar os ingredientes, ainda mais porque o jogo é novo e muitas pessoas não conhecem todos os ingredientes e aonde encontrá-los. Mostrarei pra vocês passo a passo. Vou deixar aqui na descrição também dois vídeos que eu fiz sobre receitas. E como o primeiro vídeo de receitas que eu fiz foi com a Wendy, estou trazendo ela novamente. Então, vamos lá pessoal. Antes de começar a receita, eu queria pedir pra você deixar o like, isso ajuda muito, ainda mais porque esse vídeo aqui é difícil de ser feito. Só peço pra vocês o like e se for novo, se inscreva no canal. A primeira receita que eu irei fazer é sopa de aspargos. Tudo que você precisa é dois aspargos, esse item que você encontra aleatório no mapa, e dois gravetos. Você coloca dois aqui e pronto. Como eu estou usando o mod aqui, já dá pra saber que vai vir em aspargos. Enquanto eu falo, vai aparecer aqui a imagem do que eu estou falando, que ele aumenta 20 de vida, 18.75 de fome, 5 de sanidade, e ele dura até 15 dias. Outra maneira de você fazer essa receita é só trocar um graveto por uma carne de monstro. Só que compensa mais você usar dessa maneira que eu mostrei pra vocês. A próxima receita que farei é gummi cake. Você precisa daquela lesminha azul que você coleta aqui. Tem chance de vir aqui embaixo? Eu vou coletar aqui até aparecer uma delas pra vocês verem. Aqui apareceu uma. Depois de um bom tempo apareceu uma. Pode vir pedra. Ah, apareceu outra seguida aqui. Essa receita gummi cake, você precisa de dois itens essenciais. Um deles é gum slug e o outro é um mel. Vou mostrar pra vocês aonde conseguir mel aqui. O lugar onde vocês podem conseguir mel é aqui. Sempre que vocês veem esse grilinho aqui, ou essa formiga, mistura de grilo com formiga, tem essa toca aqui. Você precisa entrar nela. Tomar cuidado com os mobs que tem aqui. Você pode quebrar isso aqui, mas isso aqui é a fonte de luz. Aqui, achei o negócio. É só você achar isso aqui, abrir. Ele tá cheio de mel. Só você coletar quantos você quiser. Outra maneira também, como eu havia dito, é quebrar isso aqui. O problema é que a iluminação vai embora. Bom, agora que já temos os itens, é só você colocar aqui um desses, um mel e dois gravetos. Isso é a maneira mais simples que tem pra fazer. Outra maneira que você pode substituir também, é você pode colocar três lesmas e um mel. Você pode colocar uma dessa lesma, um mel, uma beterraba e uma berry. Por isso que compensa mais fazer desse jeito aqui. Com essa receita você perde três de vida, mas você ganha 150 de fome. É incrível isso. E perde cinco de sanidade. Compensa muito fazer essa receita. E também ela dura 20 dias. É muita coisa essa receita. Se você colocar três desses, vira balinha. Balinha é uma receita que já conhecemos há muito tempo. Agora, nas nossas duas próximas receitas, vamos precisar de esquilinho. Uma coisa que eu quero testar com vocês é que no site fala que só precisamos desse aqui. Do preto eu não sei. Eu não sei se eles colocaram só a mesma imagem. Então eu vou pegar um de cada. Bom, eu vou colocar uma armadilha aqui, ó. Pra coelho. E vou colocar uma coisinha aqui. Nossa, não deu nem tempo. O cara já veio aqui e nem esperou eu sair. Ó, pegamos um vivo. Eu preciso de mais um. Funciona demais isso aqui. Ele nem espera a gente sair de perto. Agora eu preciso de mais dois de cada. Espera aí. O ruim parece que eu perco o item, né? É, o item parece que some. Agora eu preciso de outro caramelo. Vou colocar um aqui, que vai ser próximo do outro. Sai, sai. É meu. Bom, você caiu. A receita que eu vou fazer com esses esquilos chama-se tea. Em português seria chá. O que precisamos? De dois desse esquilinho. E um mel. Esses são essenciais. Aí eu posso colocar outro mel. Que também dá isso. E eu creio que se eu colocar outro esquilo no lugar. Ah, esse esquilo aqui não tem mesmo como cozinhar. É só o outro esquilo. Então é isso. Dois esquilos. Dois pickle. Porque o outro chama pickle. E esse chama orange pickle. Não é nem caramelo. É orange. Então, você consegue. Vou falar os status dele. Ah, essa receita ela dura um dia só. É incrível como ela dura um dia. Como vocês podem ver, ela aumenta 3 de vida. 2.5 de fome. 33 de sanidade. Demora um dia para estragar. E demora 10 segundos para ser pronto. O engraçado é que depois de um dia. Eu até vou deixar aqui. Já está estragando já. Nem tirei da panela. Está estragando já. Quando ela estragar. Ela se torna a nossa próxima receita que farei. Nossa próxima receita chama-se iced tea. Iced tea. Chá gelado. E ela só altera um ingrediente. De diferente desse stale tea. Que você está vendo aqui. Que já está estragando. Menos de um dia. Já está estragando. Sem completar um dia ela estraga. Então, vamos aqui atrás do nosso ingrediente especial. O nosso ingrediente é o gelo. Você coloca dois desses killings aqui. Laranjado. Friculacaramelo. Um mel. E um gelo. É só você vir aqui e comprar por uma moeda. Um wanks. Sempre que você comprar um ela vai repor. E você vai comprando, comprando. E usando para as outras coisas. Eu estou sem moeda. Não vou mostrar essa parte. Não. Só para aqueles que não sabem. Você pega um desses. E um porquinho vai lá e te paga. Então, vamos preparar aqui a nossa receita. Dois desse. Um desse. E um gelo. Aqui. Esse Ice Tea. Ele aumenta 3 de vida. 12.5 de fome. E 33 de sanidade. Dura até 6 dias. E como já havia dito. Ele é a versão estragada desse chá aqui. Nosso chá acabou de estragar. E ele se torna um chá gelado. Nossa próxima receita é uma homenagem para o Brasil. Ela se chama feijoada. Receita típica do Brasil. Precisamos de 3 feijãozinhos. Aquele feijãozinho que pula. Ih, não é. Não deu. Então, eu vou procurar aqui. Feijãozinho até achar um. Achei um aqui. Os feijãozinhos que pulam. Você precisa encontrar 3 desse feijão. Quando você encontrar, você só precisa de uma carne. Eu só vou juntar 3 aqui e já mostro para vocês a receita. Para fazer essa receita feijoada, precisamos do que? De uma carne. Pode ser uma carne de monstro. Ou uma carne normal. O importante são 3 feijões. E não importa se o feijão está cru ou assado. Só você colocar na panela. E cozinhar. Essa receita demora pra caramba. Ela demora 1 minuto e 15 segundos para ser feita. Mas ela aumenta 20 de vida, 75 de fome e 15 de sanidade. Então, compensa você guardar ela. Fora que ela é uma homenagem ao Brasil, né? E ficou pronta as duas. Olha, ela é muito bonita também. Então, vamos comer uma aqui. E comer a outra. E vamos para a nossa sexta receita. Nossa próxima receita chama-se Spice Vegetable Stinger. O que vamos precisar pra essa receita é... Essencial, um gelo, um aspargo ou um gelo e um radish, que é rabanete. Esses são os itens que você não pode deixar fora. Você pode escolher esses dois. Ou esses dois. Os outros podem ser vegetais. Que também dá certo. Isso aqui não importa muito bem. Pode ser 3 desse. Ou 3 radish, rabanete. Só não pode ser carne. Aí a gente já vira almôndega. Então vamos fazer aqui só com aspargos. Essa receita, ela demora 10 segundos para ser feita. Aumenta 3 de vida. 25 de fome. E o melhor dela é a sanidade. Aumenta 33 de sanidade. A gente vê no aperto da sanidade. Só comprar um gelinho com a porquinha lá. Pegar 3 legumes. Sendo que desses 3 tem que ser um aspargo ou um radish. Para a nossa próxima receita, vamos precisar de um item que você encontra aqui na caverna. Nessa caverna tem o que eu quero. Aqui, são essas fern. Ou como a minha amiga Julia diz, samambaia. Você precisa de 3 dela. Se não tiver 3, você pode colocar outro item no lugar. É que uma receita fácil dela são 3 dela e uma carne grande. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui com os itens que a gente tem. Uma carne grande, 2 desse e um gelo. Exatamente, o hambúrguer que a gente quer. Colocarei aqui na tela outras maneiras de fazer ela. Outras maneiras. Ela aumenta 40 de vida, que é uma boa. 37.5 de fome. E 15 de sanidade. Demora 40 segundos para ficar pronta. E dura até 6 dias. Aqui, ó. Nosso sanduichão. Nosso hambúrguer aqui. Steamed ham sandwich. Steamed ham sandwich. Para a nossa próxima receita, vamos precisar matar esse bichinho aqui, ó. Que vija no meio dessas gramas altas aqui. Vamos ver se a gente tem sorte em matar ele. É, ele gosta de brigar com esse bicho aqui. Ó, já dropou uma dessa. Você tem que juntar duas para fazer uma receita. E os outros itens que você vai precisar é um legume e um graveto. Mas se você quiser, você pode colocar também dois legumes. Vamos fazer um teste aqui. Depois que eu conseguir outra dessa aqui. Colocar dois aqui. Um aqui. E é essencial um legume em cada. Esses são os itens necessários, obrigatórios. Aqui agora eu posso colocar um desse. Não, não posso colocar. Se eu colocar um gelo no lugar. Aí funciona. Não posso colocar dois daquele. A gente vai testando e aprendendo na hora aqui. E se eu colocar esse? Também não dá. Então você pode colocar uma carne, se eu quiser. Ó, uma carne dá. Porque é um item aleatório mesmo. Mas o mais fácil é você colocar um graveto. Duas dessa carapaça. Um legume. E um graveto. Sai bem mais barato isso. Essa receita aumenta 20 de vida. 37.5 de fome. 5 de sanidade. E dura 15 dias. A receita é bem bonita, né? Para a nossa próxima receita. Que chama-se Nettle Rose. Vamos precisar dessa planta aqui. Que você encontra aqui, ó. Nessa floresta. Você consegue ver ela no mapa. Aquela marca. Você recolhe ela. E precisamos de 3 dela. Já estamos aqui com os ingredientes. O requisito necessário aqui são 3 dessa coisinha aqui. Essa Nettle. Aí o quarto ingrediente você pode colocar um graveto. Uma carne de monstro. Ou até mesmo uma carne grande. Aí que você escolhe. Eu acho que o graveto é o mais fácil de encontrar. A não ser que você esteja com carne de monstro sobrando. E não tem nada de graveto. Essa receita aumenta 10 de vida. 10 de fome. E 0 de sanidade. Nossa última receita chama-se Snake Bond Soup. Você vai perceber esse item aqui, ó. Que eu estou em mãos. Que chama-se Snake Bone. Que você dropa do boss Pugalisk. Pra você encontrar o boss. Você tem que entrar nas ruínas. Achar a ilha dele. E matar ele. Eu tenho um vídeo aqui onde eu mato ele. Vou deixar aqui na descrição. Caso vocês queiram ver. Pra aqueles que já conhecem. Vamos à receita. Pra fazer essa receita. Precisamos de 2 ossos. Dessa cobra. São itens necessários. E os dois últimos. Tem que ser carne. Aí você escolhe qual carne está sobrando aí. Qual carne você tem. Essa receita demora 20 segundos para ser feita. Aumenta 40 de vida. 25 de fome. E 10 de sanidade. Já que é um item que não estraga esse osso. Dá pra você fazer várias receitas aí. Quando precisar. De vida. Uma receita fácil. E prática. O difícil é matar o boss mesmo. Essas foram as 10 receitas que eu fiz nesse vídeo. Receitas exclusivas do Hamlet. Com certeza eles criarão mais. E mais pra frente. Quando eles criarem. Eu trarei novos vídeos sobre receitas. A minha preferida é a Gum Cake. Porque eu achei bonitinha ela. Eles são bem legais essas receitas aqui. Bem fácil de fazer. Talvez só essa aqui do Galicia. Que é um pouco mais difícil. Então. Deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se gostar. E se for novo. Até a próxima. Falou.